Portanto, salvações neto-bebáticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube. Estamos aqui para mais um Me Temp Shop, desta vez a contar para o dia 6 de Março de 2021. Vamos ver então o pacote do Lazar Bino, que é um criador de conteúdo. Ele começou com o vírus de destruição em slow motion, daí este aspecto, a piqueireta e a cena das obras. E depois também ele passou desse tipo de vídeos para vídeos de desafios em jogos, em videojogos, e em 2018 para o Fortnite, tornando-se então um Icon Series a partir desta semana, portanto, no Fortnite. Portanto, temos aí uma skin com alguns estilos, uma mochila que obteve um bug no chão em lava, portanto, as cenas dos rifts foram desativados, porque estava a fazer uma... estava a coincidir com um bug com um mochila do Lazar Bino e a dar, digamos, vantagem a alguns players. Temos também uma piqueireta, temos também um e-mult. Já vamos fazer então o vídeo da loja, não tenho feito alguns vídeos, não é? Porque sempre que o miúdo cá está, eu não faço nem jogo, não é? Se vocês tiveram aí uma imagem dele no Instagram, mas pronto, é para a pause, não é? Para a pause. Mas pronto, vamos então querer ter... A nova Shop vai trazer então o Master Shift de Halo, do Xbox, e o Kratos da Playstation, de God of War. God of War que tem sua sequela na Playstation 5, que puderá sair também na Playstation 4, uma das mais apetecíveis, não é? Vamos então para a Shop, atualização, temos então aí as tags dos jogos e também com... Oh! Wanna see me? E também temos aí... Yeah! Oh! Meu Deus! O que é isto? O que é meu? Não conheces a skin? What? Espera aí, tem que ver. Isto é cheio de estilo. Ok! Pessoal... Toxic Trooper. Ou seja, esta skin não sai na Shop há 405 dias. 405 dias, pessoal. Esta skin. 405 dias. A última vez que saiu foi em Janeiro, a 25 de Janeiro de 2020. Saiu agora. Basicamente um ano depois. E depois temos as Operações Tecnológicas. Ok. Operações Tecnológicas. Que... Hahahaha! Esta skin não sai há mais de 600. 600! 600! 6! 6! 6! 1,2,3,4,5! 6! 6! 634 dias! A última vez que saiu esta skin na loja foi em 2019. 10 de junho que por acaso é frete em Portugal portanto temos aí duas skins que retornam à loja com uma soma dos dias em que elas nunca mais vieram pôr aqui os pés uma soma total há mais de mil dias ok? as duas juntas claro, portanto temos uma com 405 dias e temos outra com 634 sem estar incluídos naqueles pacotes de vestiários de criadores de conteúdo my god esta skin é da temporada 7 operações tecnológicas não é? mas estava a pensar que aqui o Hugo também tinha alguns dias mas tem só 73 mas temos aqui skins raras pessoal, que vão deixar de ser raras agora, não é? vão deixar de ser raras, portanto skins raras vamos então fazer a análise da loja completa, não é? portanto temos o Wanna See Me isto tem copyrights portanto eu vou meter e rapidamente vou passar à frente passamos aqui vocês sabem que ele tem copyright não é? temos então aqui eu não vou jogar com ninguém desculpem temos aqui a Renegade Flamigente portanto capítulo 2 temporada 3 foi quando o mapa ficou cheio de água não é? bem, é fixe e temos então aqui a Flamigente portanto é a Renegade basicamente no seu estilo vulcânico sério e lado portanto eles têm muitas séries eles podem criar muitas séries as skins mudam de layouts e eles devem 15 paus porque a skin mas pronto está aqui a skin muito fixe curte-lhe os olhos roxos aliás os olhos deviam ser vermelhos não sei porque é meter os olhos roxos normalmente que as skins ter os olhos roxos são as skins do Cubo Kevin não é? portanto aquela relacionagem com o Cubo Kevin mas também aqui a incendiária pá é uma daquelas mochilas super básicas existem duas ou três mochilas assim e basicamente o efeito é que é diferente portanto super básico isto super básico temos aqui Ramírez vintage não é? portanto capítulo 2 temporada 4 aí está portanto isto é vintage ou seja é da temporada 1 não é? os defaults da temporada 1 temos aqui o Glider que é original pá também não tem isto agora está incluído então nestes set origens muitas vezes vem para a loja temos então aqui temos então aqui meninos e meninas uma skin uma skin com 405 dias de ausência de item shop isto é bué é? isto é bué temporada 4 portanto temporada 4 meu Deus temporada 4 isto basicamente é do final da temporada 4 sim do final da temporada 4 da temporada do meteoro não é? isto é do final da temporada do meteoro da temporada 4 do foguete foi das últimas skins há umas parecidas há um set de skins parecidas não é? mas porquê? porquê Epic Games? porquê que tu estás a trazer skins raras? a estragar contas a utilizadores? já agora traz o Galaxy não é? traz o Galaxy traz o Honor traz o Wonder com estilos selecionáveis não é? mas pronto estamos aqui domina a zona de perigo parte do conjunto em pedemia really no jogo desde a temporada 4 estilos selecionáveis temos aqui também a mochila portanto a mochila tem lá uma espécie de saco isto tem todos amarelos não é? tem aqui um tom amarelo e um tom verde há muito fixe 15 paus e lembrem-se 405 dias operações tecnológicas basicamente isto é uma skin em metade aqui a outra não é? eu acho que eu tenho que estar aqui no inventário cá mais para baixo estava um bom tempo a carregar não é esta é esta basicamente é esta skin só que esta é derivada da parceria com a Nerf com a Asgro portanto esta é a versão da Nerf não é? foi um starter pack igual temos aqui com outras cores não é? com outras cores 1200 freebugs temos aqui a versão com de soldado digamos assim com um estilo assim mais militar portanto temos aqui domino o campo de batalha operações tecnológicas temporada 7 pá eu até queria comprar esta pá está muito mais fixe não é? curte mais esta caso é verdade mas aliás não é igual pelo menos ali aparte o capacito mas não está aí aquelas skins que eles alteram qualquer coisinha mínima e levam 1200 quilos 12 euros domino o campo de batalha precisões temporada 7 pá está muito fixe também não posso dizer que não e lembrem pessoal esta skin não aparece aqui há mais de 650 dias basicamente portanto há um ano há um ano não há dois não é? há quase dois anos depois disso temos aqui os remisquinhos até umas coisas desenhadas ali com aquelas aí já aparecem os barcos aí finalmente ao fim de 5 mega patch e quase a virar temporada aparecem os veículos aqui mas bom temos ali a macaca temos ali skins curiosas e uma lama ali no final temos ali também o cogumelo se puderá dizer alguma coisa assim ou não temos aqui o solto ao som de DJ canção do esquadrão estava capaz de comprar esta skin esta skin esta dança o vídeo está muito fixe está muito fixe o Kratos o Kratos a fazer isto dá-me uma sensação funny patrulheiro tóxico pronto temos aqui estas duas skins temos estes temos estes de regresso a item shop está então a nossa a nossa skin do Kratos portanto vocês sabem que aí vem uma temporada nova depois existiram os portais começaram a buscar aqueles personagens muito badass tipo Kratos tipo Master Chief tipo as skins do Rooking Dead tudo isso vai aparecer novamente ok portanto nestas duas semanas vão fazer rotação na loja como fizeram da Marvel vocês sabem que as skins todas da Marvel da temporada que lá tiveram nas últimas duas semanas todas inseridas na loja portanto quando vocês não conseguirem comprar logo no início da temporada uma skin e que queiram muito essa skin lembrem-se que no final dessa temporada vão aparecer mais uma vez no Interno Shop depois sim depois dessa temporada em que foram uma espécie de vedetas uma espécie de coisa inédita uma espécie de novidade é que poderão deixar a loja e permanecer nos arquivos do jogo durante muito 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 tempo até aparecer novamente como estas duas que a gente está aqui a ver em cima portanto apareceram foram muito difíceis depois ficaram centenas de dias sem aparecer esta aqui apareceu logo no início desta temporada com a cena dos portais com a cena dos jogos né e basicamente temos aqui o retorno destas skins espetaculares temos o Kratos o Kratos é uma skin espetacular derivada do God of War não é já tem o layout das séries dos videojogos não é portanto temos aqui um poquitão que tem então o Kratos seguindo corretos por cá está muito fixe temos a mochila que é o nosso Mimir não é nice muito nice depois aqui é o nosso machado Leviathan que faz o congelamento esta picarita é muito fixe é muito fixe é derivada do jogo é reativo mas é muito fixe temos também aqui o escudo verde é um glider não é não sei se é grande coisa é um glider pronto utilizaram isto e temos aqui a explosão congelante isto é um gesto que ele faz no jogo não é portanto está muito parecido isto custa 33 euros ok 33 euros pessoal portanto é um pack muito bom depois temos aqui o poquitão do Lazar Bean com a minha utilização é um youtuber é um youtuber sim é um youtuber criador de conteúdo de fortnite streamer e ele começou no youtube com vídeos de demolição em slow motion depois com esse sucesso começou a inserir-se nos videojogos através de desafios que ele próprio lançava nos streams e em 2018 no fortnite onde se tornou então um criador de conteúdo teve código foi aumentando a sua base de fãs e é agora o icon series do fortnite portanto olá mãe estou no fortnite e temos então aqui um set muito fixe depois do loser fruit do ninja do greg e do lashlan temos então aqui o Lazar Bean que teve então um turnê podiam ganhar a skin e os seus acessórios aqui a mochila tem um bug com os portais com os rifts no chão em lava portanto eles foram removidos mas pronto temos aqui a skin que tem vários estilos os estilos é derivado do início da criação de conteúdos dele não é? portanto lá está os videos em slow mostram de coisas a serem destruídas pá está muito fixe temos aqui também a mochila que é uma bolachinha bebê biscoito não é? pá esta mochila vocês vão comprar a sua skin porque têm esta mochila e depois podem fazer parceria parceria podem fazer então o outfit com aquela skin de natal que vocês muito bem conhecem temos aqui o nosso emote aquilo é uma espécie de tarta aquilo uma arca congeladora como aquelas que você levam para a praia mas esta é muito maior não é? vai está fixe eu vou diga comer temos aqui a marreta ok pensei já estava a pensar que este era pequenino mas afinal tem duas versões pequenino e grande é do caraças não é? é do caraças portanto temos aqui 1800 bebê bagos portanto mais de 20 euros ou 18 euros este pacotão então das Icon Series eu não consigo jogar torneios ok as torneias são sempre às horas que eu não consigo estar em casa e não consigo jogar torneios quando chego a casa consigo jogar torneios mas na versão no servidor brasileiro no servidor brasileiro tem like portanto não é a mesma coisa e estar a competir com o pessoal do Brasil tem muito menos hipóteses tem muito menos hipóteses do que no pessoal europeu pronto pá eu também não construio não sou assim pro player mas vou-me safando vou tendo algumas estratégias e de vez em quando lá consigo uma ou outra vitória muitas das vitórias que tenho é graças a vocês que jogam comigo depois o que é que temos aqui então não sei se ainda compre isto ou não vocês depois têm aqui esta versão que podem comprar cada item de lançar o in singularmente o que facilita bastante para quem não tem v-bugs para tudo poderão então aqui estes três contratos da Icon Series normalmente tem a duração de um ano e meio não é portanto ele irá aparecer na loja pelo menos mais duas vezes e depois disso nunca mais irá aparecer a não ser que é pequenos negocios aí outra vez com a pessoa e consiga então trazer novamente essa parceria e ir a seguir para a loja depois temos aqui o nosso Master Chief não é Master Chef Chief da franchise Hello não é que basicamente é uma das grandes séries mas grandes licenças da Microsoft na Xbox é um jogo que vende consolas da Xbox é um jogo que muita gente ainda está a jogar primeiro na Xbox primária não é portanto é um jogo que vem um novo jogo agora para a Series X e é uma seguinte muito difícil é uma seguinte muito difícil porque é uma seguinte que combina realmente bem com o jogo porque tem armas não é o aspecto do Master Chief também é excelente não é e temos tudo aqui a acontecer pois também temos aqui então este lendo de batalha aqui este 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 hologramo temos aqui picareta martel de gravidade eu consegui a nossa Pelican do N SC não é então é uma nave bem de fixe naquela cena planar e assim é uma nave grande não é uma nave grande acho que o modelo desta nave até é muito parecido àquelas naves que desciam connosco no início da partida da temporada 4 não é pelo menos a estrutura está cá mas eles modificaram então para o layout digamos assim que o layout está cá mas eles modificaram então para a nave do Master Shift e depois temos este emulto o Artuginho que é basicamente um dos emultos mais engraçados que nós temos então no Fortnite e que é muito fixe juntamente com a moto do Deadpool corridas disto é fazer isto fazem partes cinematográficas muito divertidas e engraçadas pronto ele está aqui basicamente podes andar é um gesto móvel não é tinha que ser e algumas que nos ficam bem outras não é muito engraçado esta cena custa 40 paus não é porquê não sei porquê temos 4 e temos temos 4 e temos não sei porque é que custam 40 paus atenção que quem tiver uma Playstation 5 inicial ao Fortnite vai desbloquear a versão que eu tenho agora do Wall of War como por exemplo aqui podem ver será então a armadura que vocês vão desbloquear ou iniciar com a vossa conta o Fortnite com o gratis comprado na vossa conta e se iniciarem nas Xbox X o Fortnite e tiverem então o MasterChef o John então na vossa conta ele irá desbloquear então um estilo altamente para seguir o verde ele irá ficar preto o que são as coisas da console portanto umas mais valias para quem tem as consoles da nova geração consegue então dois estilos para cada skin isso é muito bom este é loja então para o dia 6 de Março de 2021 vem um novo fim de semana joguem aproveitem para jogar para descansar da escola virtual do Covid fiquem em casa sosseguem isto ainda está tudo confinado temos limite dos conselhos se tiverem vir às compras não levem toda a gente não levem sobretudo crianças ao supermercado não é façam uma lista deixem só uma possibilidade às compras não vão fazer excursões nem passeios aos supermercados e não levem crianças não levem crianças a sério em vez de tanta criança bebezinhos lá no meio não tem qualquer cabimento levarem crianças para este sítio atenção que muitos de vocês estão isolados não podem sair não podem fazer festas etc ou que lancem as redes sociais utilizem os jogos para falar com amigos para conhecer pessoas novas fazer uma dupla aqui um espadrão ali ver um TikTok conhecer a pessoa comentar isto ou aquilo não sejam maldoso não sejam racista não sejam aqueles gajos com falta de respeito pelos outros gozões etc mas divirtam-se ocupem o vosso tempo da melhor maneira possível leiam um livro vejam um filme atenção que raia saiu hoje para o serviço de Disney Plus através de um custo extra e é um filme bastante bom portanto se tiverem esse serviço da Disney podem então adquirir esse filme para virem este fim de semana junto também com toda família é um filme muito bom e estamos aqui sejam atentos então às redes sociais e amanhã possivelmente iremos fazer então loja e jogar um pouco mais de outros jogos eu já tenho a Playstation 5 ok consegui com muito esforço tive batido no menino mas consegui roubá-la quando ele saiu da loja portanto ele ficou ali a chorar e eu raspei o meu carro muito rápido não é estou a brincar consegui através de uma loja claro obviamente não é mas já tenho claro que não me estou a habituar àquilo é um bocadinho diferente mas o básico ainda pertence a isto mesmo que foi construído de raiz para a Playstation 4 só que sofreu uma modificação bastante boa os jogos iguais que estão mais fluidos no entanto eu vejo algum rastreamento com televisão não sei se é televisão tem que mudar as definições para garantir a melhor imagem a melhor qualidade os melhores FPS e depois logo teremos algum gameplay de jogos porque já tenho Call of Duty Cold War tenho Spider-Man Miles Morales tenho As Aventuras do Jack Boy tenho o Astro aquele jogo que vem demonstrar as vertentes do DualSense e fazer uma espécie de historial da Playstation Rock Company Fortnite Fortnite é o único jogo que de momento acho que eu só roda os 120 FPS se tiveres uma televisão com saída 2.1 do HDMI e basicamente acho que é só não é aqui temos também Rocket League eu quero experimentar tudo isso para ver a diferença porque a diferença pelo menos no FIFA visualmente é muita ok e instalei já a versão a versão Playstation 5 foi instalada do Cold War e do FIFA que tinha upgrade gratuito e pronto pessoal estamos então aí sigam-me então nas redes sociais fiquem bem bom fim de semana para vocês porque sejam vocês e aos vossos eu sei NetWeb mas vamos até amanhã NetWeb is off arrasem